Fala galera do YouTube, bem-vindos ao canal Johnny Bala Games Bom galera, bora jogar aqui um pouco desse jogo aqui Stakes Ball Quebre Plataformas No momento aí ele está em primeiro O Tops Gratuitos do Play Store Bom, para não ficar aparecendo anúncios no jogo Eu recomendo que você, antes de entrar no jogo Desative a sua internet, beleza? Desative o Wi-Fi Os dados móveis Aí não vai ficar aparecendo anúncios, né? Quando você morrer ou até mesmo quando você passar de fase É bem simples aqui no começo, né? A fase não chega a ser tão difícil Uou, achei que ia dar, hein? Tem um tempo ali que a bola pega fogo, hein? Olha lá, ó É, a gente tem que olhar bem, olha que desce Aí, ó Tem um limite, né? Então você tem que ter mais cuidado com isso aí Opa Ver se eu consigo passar muitos níveis De repente ir mais pra frente E eu até gravo aqui mais vídeos jogando esse jogo Eita, morri Bom, eu tô gravando mesmo aí Porque eu vou começar a gravar De vez em quando aí Os jogos que estiverem É, em top 1, né? Lá no No Play Stories E às vezes até os que estiverem lá de mais rentáveis, né? Ó Boa Aí, já estamos aqui na fase 18 Por enquanto, tá bem tranquilo Passar as fases Eu começo aí Não tem bem Muitos desafios, ó Eita, morri de novo É, o esquema De repente Dependendo do jeito que vier, né? A gente tem que ter paciência Pra até rodar E vir o Onde que pode descer Que pode descer só no colorido, né? Ah, isso aqui eu passei Ó, dá pra ter ido direto, né? Eixi Ah não Aqui deu Boa Hum, já selei Não, ainda deu ainda, hein? Ah, véi Eu tenho que passar ali na Na marra Vamos ver Até onde eu consigo chegar Até dar 10 minutos, hein? Ah, tem uns níveis Que parece que Fica maior, né? Ó Acho que eu vou longe, hein? Ah, vacilei Achei que ia dar pra Pegar o Poder Tem alguém aqui, meu filho? Tiver sem internet Salva demais Pra passar o tempo Ah, que isso Opa Ah Ah Oh, eu vou rir no final Absurdo, mano Olha aí Opa Opa Olha, dá pra ter feito Aquilo ali Boa Eita Eita Olha aí Quase morri no finalzinho De novo, hein? Aí Aí Ó Peguei o poder ali E vacilei Ah, o ruim é isso aí, ó Olha lá Olha lá Na beiradinha Ah Aí Man Essa Pagasta Tinha De novo, ó Ó Aí Aí vou fazer aqui o último nível depois eu gravo outro vídeo passando mais níveis aí eu tento fazer até o 70, né o ruim é esse acústico no fundo aqui, olha lá, eu gritaria boa, vou passar até aqui, vai ver o 35 completo depois eu vou continuar, passar mais níveis aí, beleza vamos ver como que vai ser aí, as visualizações, os gostei aí nesse vídeo durante a semana, beleza então, aproveitando, peço a você para deixar o seu gostei também se não for inscrito no canal, se inscreva aí se quiser mais gameplay, comente aí, beleza fiquem com Deus, até o próximo vídeo valeu tchau